E aí pessoal, o Eduardo da Rossi aqui e hoje venho mostrar para vocês algumas novidades que acabaram de chegar aqui na empresa. Beleza? Se liga aí no vídeo. Pois bem, vamos começar aqui já com uma grande novidade, carabina de pressão Biman 1336, a carabina PCP mais vendida do Brasil, agora com válvula reguladora e 250 bar de pressão no cilindro. Lembrando que a gente vai continuar tendo o outro modelo, que é o modelo Biman 1336 sem válvula reguladora e 200 bar no cilindro. Esse aqui é um modelo a mais, que a gente vai ter também na nossa linha, claro que com um preço um pouco mais alto, mas vocês vão poder então já estar comprando ela de fábrica com válvula reguladora e 250 bar no cilindro. Tirei ela agora aqui da caixa, visualmente é o mesmo produto, acredito que só modifica aqui um pouco a posição do manômetro, tá? Como a gente pode ver, aqui ela possui então a válvula reguladora. A válvula reguladora é possível retirar ela, primeiramente desmontar a arma toda, retirar ela fora e fazer o ajuste da pressão nela mesma. A gente vai fazer um vídeo explicativo sobre como se faz isso aí na carabina. Tá? Lembrando que é um processo um pouco complicado, então é necessário que tenha um conhecimento prévio sobre o produto. E fazendo esse ajuste na válvula reguladora, além do ajuste na mola do martelo, que essa carabina também tem aqui de fábrica, assim como o modelo antigo, é possível atingir velocidades bem maiores de disparo, o que é muito interessante, tá? Caso você queira ela para um uso específico. Ou velocidades até menores, caso você queira uma autonomia maior, talvez uma precisão um pouco maior também, utilizando um chumbinho mais leve. Tá? Então, são possibilidades, né, que agora tu pode estar tendo com essa nova Beeman 5,5 já com a válvula reguladora. E alguns testes que a gente fez aqui na fábrica, com ela original, a gente alcançou 260 metros por segundo, tá? Com um chumbinho aí de mais ou menos 1 grama, que dá em torno aí de uns 32 joules, porém, como o cano é bem comprido, já com o válvula reguladora, ajustando a válvula reguladora e a mola do martelo, tu consegue facilmente ultrapassar os 40 joules sem problema nenhum. Claro que ela vai acabar consumindo um pouco mais de ar. Que nem eu falei com ela original de fábrica, nós conseguimos 50 disparos regulados com ela, tá? Algo muito bom, muito maior aí que qualquer outra carabina de entrada com válvula reguladora no mercado. Então, é isso aí, esse é o primeiro produto do vídeo de hoje, vamos para o próximo. Lembrando que ela acompanha também dois magazines e um monochote, beleza? Outro modelo sensacional que acabou de chegar aqui pra gente é essa Beeman PCP também. Chegou tanto no calibre 5,5 e no 6,35. Já com válvula reguladora, com a coroa no estilo bullpup e com engatilhamento bem diferenciado que eu vou mostrar pra vocês agora. Lembrando que também o cilindro dela é 250 bar de pressão. E assim como a outra carabina que eu acabei de apresentar pra vocês, é possível fazer, claro que desmontando toda a arma, todos os ajustes de válvula reguladora, modo martelo, podendo alcançar sim velocidades bem maiores ou bem menores. Podendo ter menos autonomia, por causa de velocidades maiores, ou mais autonomia com velocidades menores. Então eu vou estar aqui tirando a caixa pra mostrar pra vocês. Olha só, que belezinha. Ela já acompanha dois magazines e os monochotes também. Tá? Lembrando que pode colocar um magazine aqui. E tem um suporte também pra uma magazine aqui embaixo, que pode estar colocando o segundo magazine. Tá? Além disso, o manômetro dela aqui do lado, que nem eu falei, 250 bar de pressão. O sistema de enchimento é o mesmo da BIMON, 1336, normal. Ela não acompanha a alça e massa de mira, mas quem compra uma arma dessa normalmente vai colocar também uma luneta bem legal em cima dela. Então é uma baia de uma carabina. E o diferencial muito legal dela é o sistema de engatilhamento. Como vocês podem ver, ela não possui nenhum tipo de ferrolho. O sistema de engatilhamento dela é aqui por baixo. Então pra quem gosta de dar tiros de pé, sem apoio, esse sistema é muito bom. Agora, pra quem é apoiado, o negócio da tiros apoiados, se tu apoiar aqui assim, não tem problema nenhum. Tu vai continuar conseguindo fazer o engatilhamento. Tá? Apoiar um pouquinho mais aqui atrás. Mas agora, se apoiar aqui assim, cada disparo precisa retirar, apoiar de novo, disparar. Retirar, apoiar de novo, disparar. Tá bom? Também possui trava manual, enfim. Aqui na frente do gatilho. É uma baia de uma carabina e conta, como eu falei, com todas as possibilidades de ajuste da válvula reguladora. Mediante também a desmontagem do produto. E ajuste também na mola do martelo. Beleza? Lembrando que a gente trouxe ela no calibre 5,5 e 6,35. No calibre 5,5 a gente conseguiu atingir com ela a original velocidades de 250, 260 metros por segundo. E uma autonomia também de 50 disparos regulados. Lembrando que pode alterar de acordo com as modificações que fizeram na válvula reguladora e aqui também na mola do martelo. Já no calibre 6,35 a gente conseguiu uma velocidade média de 220, 230 metros por segundo. E uma autonomia de disparos de 30 disparos regulados. Lembrando que é possível dar um pouco mais de disparos. Só que eles não vão estar sobre a ação da válvula reguladora, de maneira original. Com isso, a gente chega à conclusão que a válvula reguladora de fábrica, ela está em torno de 110 bar. Então, quando tirar ela da caixa, a válvula reguladora vai estar marcando em torno de uns 110 bar. Lembrando que não é possível ver qual é a pressão indicada na válvula reguladora, por serem carabinas de entrada. Mas, é o que o fabricante nos diz. Então, é que nem eu falei, é possível verificar isso com um crone, dando disparos no crone. Fazendo o teste de autonomia no crone e vendo que depois dos 100 bar, 110 bar, ela começa então a baixar a velocidade dos disparos. Outros acessórios que acabaram de chegar também na empresa, que a gente vai estar disponibilizando aí para vocês. São, esse pequeno adaptador de mount, eu achei bem interessante, resolvi trazer, olha só. Ele é um pequeno adaptador, bem pequenininho, não é que nem aqueles grandões que tu encontra por aí. Que tu coloca dentro aqui do mount da luneta. Olha só que interessante. Então, se tu tem um mount de luneta, por exemplo, de 22 milímetros e tu quer colocar em uma carabina de 11, tu pega esse pequeno mount, coloca por dentro e agora está adaptado. Vem dois adaptadores desse no pacotinho. E tu pode utilizar, então, a sua luneta de 22 milímetros, com mount de 22 milímetros, com esse adaptador para 11 e uma carabina aí que só tenha o trilho de 11 milímetros. Por exemplo, o Rossi Dione 4G, entre outras aí que a gente encontra no mercado. É bem interessante essa solução, bem discreta, não fica aquele suporte alto do mount. Eu gostei bastante, a gente vai estar disponibilizando aí no mercado para todo mundo. Outro acessório que acabou de chegar também aqui é o mount de absorção de impacto da Rossi. É um mount muito legal, muito robusto, praticamente sem folgas também aqui nele. E possui esse inserto interno, que você pode utilizar, então, em lunetas de 25 milímetros, o diâmetro do tubo. E também, caso queira, tu retira esse inserto de polímero que tem ali dentro. E agora, se pode utilizar em lunetas de 30 milímetros de diâmetro, o tubo externo da luneta. Então, é bem versátil, pode usar em lunetas de 30 milímetros de diâmetro, de 25, funciona muito bem. E assim, tu acaba preservando muito mais a sua luneta e não tendo que substituir por uma outra aí no curto espaço de tempo. E por último, o nosso primeiro kit de manutenção de armas. Tem uma bolsinha, pode estar colocando no... prendendo no cinto ou no colete, enfim, em qualquer lugar. A mochila também. E olha só tudo que acompanha. Acompanha uma escova, com dois lados. Acompanha também um tubinho para colocar óleo ou solvente, o que tu preferir. Acompanha um paninho, né, para passar e limpar o equipamento. Acompanha também... Duas escovas, uma para o calibre 5,5 e outra para o calibre 9 milímetros. Isso aqui pode ser utilizado tanto em carabina de pressão, quanto em arnos de fogo. Acompanha também esse inserto para passar um paninho, pode ser esse paninho mesmo, que vem com ela. Tu passa ele aqui por dentro e tu consegue secar, né, ou tirar as impurezas de dentro do cano, depois de fazer a limpeza com as escovas, tá? Isso aqui é muito legal. E tu coloca aqui, então, nessas hastes, né? Aqui. E aqui, por exemplo. São hastes bem firmes. Elas são todas feitas em aço. Possuem aqui, essa parte, para pegar e fazer a limpeza do cano, do jeito que vocês acharem melhor. Lembrando que, ela acompanha bem mais hastes. Tu pode colocar e duplicar o tamanho, por exemplo. Dependendo se for uma arma muito longa. Uma Puma, por exemplo, 357. É aquela arma que tem um cano bem longo. Pode-se utilizar esse equipamento aqui também. Mas para uma pistola, isso aqui é mais que o suficiente. Bem legal, bem interessante mesmo, esse nosso novo kit. E que é muito em conta, vai estar disponível nas melhores lojas do Brasil. Show de bola? Esse foi o vídeo de apresentação dos novos produtos que acabaram de chegar aqui na Rossi. Esse mês vai chegar muita coisa ainda. Então, fique ligado em nossas redes sociais. Um abraço e muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. Um abraço e muito obrigado a todos.